Música Começa agora com muita alegria mais um Santo Flow Podcast Que alegria ter você aí do outro lado acompanhando a nossa programação Que Deus abençoe a você e toda a sua família Eu quero convidar você a sentar nessa mesa aqui do Santo Flow Para mais um bate-papo daqueles que vai estremecer o nosso coração Para você que está aí do outro lado, eu quero dizer que é uma honra ter você aí Acompanhando mais uma produção do nosso Santo Flow Podcast nessa quinta-feira maravilhosa E que essa noite seja uma noite muito especial para os nossos corações Ela já viralizou muitos vídeos na internet Desde 13, 14 anos de idade, já prega a palavra de Deus Oficialmente falando E tem um apostolado belíssimo na internet Um apostolado missionário extraordinário E é com muita alegria que a gente recebe aqui hoje A nossa querida Tainá Azevedo No nosso Santo Flow Podcast Tainá, chegou o dia, que alegria, seja bem-vinda ao Santo Flow Rapaz, eu estou honrada disso, viu? O maior podcast católico do mundo Olha aí Estou zerando a vida aqui O Guto já começou rindo, eu falei que a risada dele é mais engraçada do que É, a risada, a risada, é verdade Olha, para você que está aí do outro lado Nós vamos ter uma conversa muito especial hoje aqui no podcast Uma convidada mais do que especial E você que está aí Vamos compartilhar essa live O que você vai fazer? Esse link que já está aí nos comentários agora Você copia e você cola Aonde? Cinco pessoas e cinco grupos Escolha aí, cinco pessoas e cinco grupos Só precisa isso Faz isso agora Se você está na televisão, não custa nada Em 30 segundos você pega o celular Vai e pega cinco pessoas e cinco grupos Você copia o link e cola Cinco pessoas e cinco grupos Guto, eu não tenho WhatsApp Faz isso, não Telegram Escolhe um grupo lá no Telegram E joga lá para cinco pessoas e cinco grupos Não é para a gente aparecer para mais gente É porque a gente sabe que o que a gente vai conversar aqui Você pode estar salvando a vida de uma pessoa Também deixa o teu like, o teu legalzinho Cada like que você deixa O YouTube manda essa live para alguém Então faz isso agora Para que a gente possa chegar com a nossa conversa A muita gente Com certeza hoje muitos jovens vão estar aqui Principalmente também Para acompanhar a nossa conversa com a Tainá Tainá Perguntar Qual é a coisa que quase eu já sei Mas nasceu por onde? Nasceu em berço católico? Como é que foi? Nasci em berço católico Segunda-feira Meu tio Jorjão esteve aqui também Então ele é meu tio Fundador da comunidade Cairóis Irmão da minha mãe Então meio que Quando ele vai ali Funda uma comunidade Leva a família junto Então os meus pais Foi junto E eu muito pequena Cresci nessa realidade E eu falo Não tive muita escolha Não teve jeito Não tive como me perder Sempre Nessa realidade Mas claro Chega o momento da experiência pessoal Que você vai tomar a decisão Eu conheço pessoas que cresceram em berço católico Mas não quiseram permanecer ali Então teve um momento sim Da minha experiência pessoal Hoje Claro Eu tenho a liberdade de decidir todos os dias por isso Por mais que teve a influência da minha família Hoje é uma decisão pessoal Eu quero Quis E espero sempre querer Estar pela igreja Agora Como é que era? A partir de que idade Que o pessoal dizia Essa menina é pregadora Essa menina vai pregar Que oficialmente você pregou pela primeira vez Talvez tenha sido entre os 13 e 14 anos de idade Mas desde que idade Que o povo já dizia Essa menininha é danada A partir de que idade? Vai sair exclusiva daqui Que eu nunca falei Mas assim Sempre Sempre Desde criança Meus pais contam A minha família Que eu sempre fui mais esperta Sempre falei muito Era a Maísa da Cairóis A Maísa do SBT da Cairóis Sempre O Silvio Santos era Jorjão É Silvio Santos é meu tio Aí ele Eu sempre falava muito Sempre era expressiva E um momento marcante Para a minha mãe Que ela sempre conta Mãe Que foi numa formatura Eu era criança ali na escola No ABC também No ABC ali Cantora Católica E aí na hora Da formatura De passar o vídeo Só o meu Não passou Não passou Não passou E minha mãe é meio nervosa Assim Ela falou Cadê o vídeo da minha filha E aí a professora Chegou para mim E falou Oh Tainá Você vai ter que falar Aqui agora E aí ela me deu o microfone E eu falei Ali Eu devia ter uns oito Nove anos E eu falei Chorando Eu quero ser cantora católica Então minha mãe fala Que ali As pessoas olhavam E falavam Não Essa menina Ela tem alguma coisa diferente Eu acho que Essa é a história Que ela mais conta Olha só Que coisa linda Agora Realmente você ali Já nasceu Não teve muita escolha Desde pequena Vendo os encontros E a vida de comunidade E tudo Mas Você acredita que Por exemplo No colégio Você sentia Tipo assim A diferença Mas espera aí Eu estou crescendo Mas eu estou vendo Que alguma coisa nesse mundo É contrário Ao que falam por ali E você sentia A diferença Daquilo que é realmente A vida do mundo E a vida daquilo Que pregava Na Cairóis Você conseguia distinguir Assim Oito, nove, dez anos Realmente tem dois caminhos Para eu seguir Porque meus coleguinhas Nem todos Seguem o que eu penso Na cabeça Sim E eu falo assim Que teve momentos Na minha vida Que eu pensei Graças a Deus Nunca dei para trás Nem experimentei do mundo Mas Tinha momentos Na escola Na faculdade Agora Terminei a faculdade Agora há pouco Que dava Meio que Um estremecido Assim Será que Eu não estou Louca Então porque você vê Todo mundo andando Para um lugar E você está andando Para outro Completamente diferente Então claro Principalmente na fase Da adolescência Eu tinha curiosidade Não vou mentir Quando havia Minhas amigas Indo para show Principalmente Negócio de show De festa E eu ficava pensando Como será que é Então dava curiosidade Então eu acho que nem era Por nada Era pela curiosidade Eu ficava pensando Será que é bom Porque eu só tinha A realidade da comunidade Da igreja Então eu acho que Pela curiosidade Eu sempre percebi Que existia dois caminhos ali E eu tinha muita curiosidade Deus não permitiu Mas que eu tinha curiosidade Eu tinha É porque imagina Nascer dentro de uma comunidade Os eventos Da comunidade Da comunidade Sim Agora por outro lado Isso foi extremamente positivo Porque acabou atingindo você Seus irmãos Irmã Tem o irmão Tem o irmão Que já usa o sinal da carona Já usa 11 anos Já usa o sinal A sua irmã E querendo ou não Isso preservou bastante vocês De muita coisa Mas eu imagino Que quando entra assim 13, 14, 15 anos É o mundo puxando de um lado A vida em Deus Puxando de outro E como é que você conseguia lidar Quando as pessoas sabiam Que com 13 anos de idade 12, 13 anos de idade Você pregava Eu imagino que muita gente Ria da sua cara Ou não Ria, sim Tinha momentos Principalmente na escola Na escola Meu Deus Quando eu fundei Meu grupo jovem A primeira vez que eu preguei Foi Num grupo que eu mesmo fundei Então É porque eu pregava Na paróquia Escondido do meu tio Porque eu falava Eu não vou dizer Escondido É, eu não vou dizer O meu tio que eu prego Porque ele vai dizer Não, isso é loucura Isso com que idade? Isso com 13 anos Tinha 13 E aí eu comecei A chamar meus amigos Na escola Bora pra igreja Bora pra igreja Porque eu chegava Dos retiros na comunidade Que eu sou comunidade de aliança Então eu moro com os meus pais E tudo mais Então eu chegava em casa E era em outra cidade É E aí eu falava Pertinho ali da minha cidade Sim Então eu chegava em casa Transbordando ali No retiro E falava Não, eu queria fazer alguma coisa E aí eu chamei meus amigos Pra gente ir pra adoração Na quinta-feira E eles foram A gente foi E aí dali a gente fundou o grupo E a primeira vez que eu preguei Foi nesse grupo E o público do grupo Era o povo da escola Olha que massa Então tinha a galera Que achava legal E tinha a galera Que ficava Ah, vê, esse povo Tá influenciando Sim Tirando o povo aqui Alienando as pessoas Então Mas eu sempre fui muito Todo mundo veio Você fundou um grupo É, fundei um grupo Na sua cidade Com o povo do colégio Com o povo do colégio Com 13 anos 13 anos Aí pregava e acabou-se É, pregava Era sozinha? Tem alguém que tocava? Como era? Assim, eu comecei com a minha irmã E mais dois amigos Só que depois foi Aparecendo pessoas pra tocar E desenvolvendo como um grupo normal E aí a gente pregava Rezava E era isso Mas você vê Com 13 anos de idade Imagina aí na sua casa Ou você que é jovem Tá assistindo E tudo E eu me vejo também Muito na vida Com 14 anos de idade Eu fiz a minha primeira pregação também E o quanto isso foi saboroso Na minha vida Quantos anos Tô a primeira pregação? 14 14 anos de idade Total Só que a minha diferença É que com 19 eu casei E você não caiu nessa Desculpa Sua esposa tá ali Eu não podia ter falado isso Né amor E eu aqui querendo casar E eu aqui querendo casar rapaz Não deixa esse menino viver a vida Deixa essa menina viver a vida Quando crescer Ele vê o que é que vai querer da vida E isso é totalmente uma ilusão Eu acho que o jovem Desde cedo mesmo Ele deve mergulhar nessa graça E não ter medo Imagina você fundou um grupo com 13 anos de idade E quantas graças que ali aconteceram Tu que é mais velho vai responder Assim Eu sei que pode que é chateu Mas vou perguntar Não fica gostado Tu acha que antes era mais normal Esse negócio do jovem Tá assumindo esses lugares assim De pregar De se envolver com a igreja Não Eu acho que não era mais normal não Hoje é mais normal A gente que foi meio anormal É Eu acho que sim Porque eu assim Zulene com 12 anos Já estava em comunidade Já cantava Já dançava 12, 13 anos Mas Eu vejo o seguinte Era uma Eu acredito que uma geração Que vinha com uma sede tão grande Mas depende também Se a pessoa Se lança realmente Hoje por exemplo Um jovem com 12, 13 anos de idade Por exemplo Minha filha tem 12 Vai fazer 13 anos A gente está empurrando agora Ela já está na comunidade Xalun Já está indo e tal Mas o que falta realmente Talvez Seja o próprio pulso Dos próprios pais De dizer Não, vamos Vamos Vá Quantas mães Que eu escuto Meu Deus Dizendo Meu filho Eu até levei ele para a catequese Mas o bichinho não quer O bichinho não quer Eu até levo para o grupo Mas o bichinho não quer Adianta estar lá de cara feia Não adianta Então quando ele crescer Ele escolhe A maior Desculpa a palavra A maior meta que vai na vida Verdade Porque tem que estar ali Quantas vezes que você Com 12, 11, 13 anos Que não queria ir para o grupo E sua mãe levou Total E eu falo aqui Para os pais que estiver Nos assistindo É isso Entendeu Quantas vezes eu falava Não quero ir Não, vai sim Ai, não quero ficar aqui Vai ficar sim E eu falo que Hoje eu sou o resultado Desse Da minha mãe ali Apertando Vai ser assim A gente não tinha escolha não Entendeu E hoje eu percebo Como eu trabalho com jovens Que hoje os pais Parece que existe Uma liberdade ali Eu não entendo Como é que uma criança Com 12 anos Tem voz Para levantar contra pai e mãe Ah, meu filho tem 12 anos E decide o que que é Gente, eu com 12 anos Não decidi nem a roupa Que eu ia vestir É verdade É isso mesmo E Isso que você está falando É extremamente necessário Nós estamos falando hoje Hoje a Tainá Não tem mais 15, 16, 17 Hoje você já tem 23 anos 23 23 anos de idade Ou seja 10 anos Praticamente da primeira pregação Da primeira mesmo ali De estar ali De montar o grupo Com 13 anos Então São 10 anos de uma vida Mas resultado daquilo Que sua mãe ali Empurrou E disse Não significa que Uma pregadora Com 13 anos de idade Ela amava todos os dias E ir para a igreja Quando ela tinha 10 Quando ela tinha 11 Muito pelo contrário Muitas e muitas vezes Ela foi empurrada E chorando E com raiva Mas como ela está falando É o resultado Isso é extremamente importante Mas Quando você abriu o grupo Quando é que o pessoal Da Cairos Ficou sabendo Que você estava inventando De pregar lá Para o pessoal Do seu colégio Na igreja Interessante Porque eles ficaram sabendo Por causa que eu Fazia louvor na rua Vigília Eu comecei a montar Projetos paralelos O grupo Projetos paralelos Eu nem lembro assim Como era que eu tirava Essa coragem Eu queria ter a coragem De antes Projetos paralelos E eu ficava inventando coisa É bom ser jovem E aí Eu fiz uma vigília Vigília E aí eu não sabia Que ia dar tanta gente Deu umas 100 pessoas Meu Deus E era muita gente Mas vigília Vigília mesmo Vigília de tipo Oito da noite Até seis da manhã Na igreja Na igreja E o padre deixava O padre deixava O padre encerrava Celebrando a missa E tudo mais O padre comprava a ideia E aí eu chamei Três irmãos de comunidade Para ir lá ajudar Na vigília E aí quando eles chegam lá Eles me veem Ministrando Eu peguei o microfone E me dava muito Meu tio E aí Eu pregando E orando E aí eles ficaram Tipo assim É Jorge Mirim O Jorginha É Aí chegou Aí claro né Chegou lá na comunidade Jorge Tua sobrinha Tá pregando Não sei o que Aí ele chegou pra mim Falou Tainá Tu tá pregando Aí eu disse Não Fazendo nada demais Só segunda a sexta Inventando coisa Lá na igreja Tu tá pregando Eu disse Não Não É nada demais E aí ele Falou assim Vai ter um retiro Daqui um mês Mais ou menos E eu quero que você pregue aqui Ele é mais doido Do que eu também Vocês viram Eu falei Será que é o tempo E ele falou Não Eu quero E aí Eu preguei até hoje Nunca mais parei Nunca mais parou E é impressionante Que mesmo naquela idade Ali Mesmo no início Eu lembro quando Quando a gente foi Dormiu e quanto Meu Deus do céu Me ajuda Não vou lembrar Eu fui pregar aquele encontro da cruz Lá Dezoito Em setembro Tem o encontro da cruz Lá Não sei o que Da cruz Aos pés da cruz Aos pés da cruz Não tem né Tem Pronto Que a gente foi E ele disse Olha tem uma sobrinha minha Que olha Vai estourar Você não estava lá Nesse dia Vai estourar Vai estourar E eu disse É Jorge Guarda esse nome Aí está em nada Está bom Vamos esperar Aí o pessoal Todo mundo comentando 2018 você tinha que idade É 2018 19 19 né Então já estava Então não foi 2018 Não Foi 16 Por aí Acho que ela estava Entre 15 e 16 anos Por aí Estava começando a decolar Mesmo E ele dizia E depois eu vi Agora como foi a reação No dia da primeira pregação Dentro da Cairóis Você pregou O que Meia hora 40 minutos Foi pregação Mesmo do encontro Pregação Meia hora 40 minutos Eu não consegui pregar muito não Que eu chorava muito Chorava? Emocionado É Primeira vez na Cairóis E como foi a reação Do povo E do Jorjão Do tio O povo Eu acho que o povo Não estava entendendo nada Porque eu chorava de um lado Meu tio chorava de outro Meus pais de outro Meus primos de outro Eu acho que o povo disse Esse povo está doido Alguém morreu É porque para a família Era uma emoção Era uma emoção E tinha um DVD Até hoje tem um DVD Quando eu assisto Eu tenho vergonha ali É mais assim né Foi memorável E emoção Porque assim Eu acredito muito Nesse negócio de carisma Sabe? De vocação Tem gente que não acredita Mas eu acredito Eu acredito muito Que Deus nos chama A vocação A igreja católica Nos ensina Isso E a Cairóis É a minha casa É a minha vocação Eu não acredito Que é a minha vocação Porque o fundador É meu tio Porque minha mãe Meu pai participa Eu acredito que Deus Me chamou E ela tem um significado Na minha vida Eu sou hoje Resultado assim É o fruto Do discipulado Que eu tenho Na comunidade Sabe? Dessa vida em comunidade Que me forjou Que me formou Então pregar lá Para mim Onde eu tive Minha primeira experiência Com Deus Onde eu vi Minha família Ser restaurada Eu não tenho Nem palavras assim Só lembrar Da vontade de chorar Porque é minha vida Mas quando você fala Família restaurada Nem sempre eles foram Cairóis Nem sempre Meu tio Sempre teve Problema com a bebida E meu pai também Então meu pai Já teve problema Com a bebida também Então era a maior dor Do meu coração Porque Meu pai Um período Ele ia para a comunidade Só que ele não tinha Tomado a decisão completa Só eu Minha mãe E minha irmã Meu irmão não tinha nascido ainda E aí ele ficava nessa Então meu sonho mesmo Era que ele se convertesse De verdade Que ele entrasse Com os dois pés Assim na igreja E aqui eu falo para o jovem Não desista do seu pai Da sua mãe Não desista Porque talvez você Vai ser o canal De Deus na vida deles Então Eu gosto Quando eu estou pregando Retiro de jovem Cantar aquela música Que diz assim São crianças como você Seus pais são crianças Como você Com histórias Com traumas Então quando Eu entendi Isso sabe Eu amei meu pai Assim Eu amei minha mãe Minha família Minha casa Hoje Somos todos missionários Meu pai faz parte da comunidade Viaja em missão comigo E a minha casa Serve ao Senhor Porque a gente nunca Desistiu uns dos outros Então às vezes Você olha para a minha vida E vê algo perfeito Ela nasceu na igreja Foi tudo fácil Não Não foi fácil A gente passou por dificuldades A gente passa por dificuldades Só que claro Sempre em Deus Sempre confiando em Deus Na Virgem Maria Estamos aí E outra coisa Às vezes as pessoas Olham A Tainá hoje Está lá Rede social Youtube Tem os cursos da Tainá E tal E às vezes as pessoas Criam um estereótipo Como se a comunidade Tivesse Tivesse criado você Tivesse dado todo o suporte Do início das coisas E que Vamos investir na Tainá Como se fossem Nosso feito no laboratório Não E outra Vamos investir na Tainá Olha a gente vai fazer isso Vamos O celular dela As coisas e tal Não sei o que E tudo Mas como missionários Como evangelizadores Ali vocês foram Andando E como família também Nem sempre vocês tinham Todo o amparato A palavra é essa Para poder fazer crescer Qualquer coisa Nesse sentido Não Na verdade a gente não tinha nada Só a coragem Quantas vezes a gente foi Para uma missão Chegava lá na missão A pessoa dava 20 reais Bota gasolina 20 reais A ajuda ministerial E a gente ia E ia de novo Mesmo Às vezes Graças a Deus Sempre foi dormida de hotel Nomei pouco no chão Então assim No chão No chão Já dormi no chão Às vezes encontro de quadra De quadra Vocês vão ficar naquela sala ali E tipo Isso ninguém conta Mas assim Eu já vivi muitas experiências Difíceis mesmo Que a gente Já sofreu muito Mas assim Isso faz a gente crescer É verdade Por isso que tem muita gente Que me encontra Tainá Você tem 23 anos só Porque Você está uma dura Mas porque eu vivi Muito cedo as coisas Então com 13 anos Eu estava ali Pregando um grupo Coordenando um grupo Criando projeto paralelo Então com 15 anos Eu já estava saindo em missão Com o meu fundador Ele já me levava Já colocava para pregar Encontro Grande Assim no Ceará Sim Então eu tive que ter responsabilidade Muito cedo Eu perdi muita coisa Entendeu Assim Eu perdi muita coisa mesmo Assim Momentos É Coisa de jovem Sim Tem muita coisa que eu não vivi Por causa do meu chamado Então nem sempre é fácil Às vezes as pessoas Vê o glamour Só que elas não sabem Das renúncias diárias Que eu tenho que ter Para viver o meu chamado É verdade Agora Quando se fala Dessa questão De ter saído Tão jovem Para a missão Quando você foi amadurecendo Já entrando Na vida adulta Você chegou A perceber Dentro de você Alguma lacuna Por conta De tantas coisas Que você não viveu E às vezes Claro Todo mundo passa Uma hora de cansaço Uma hora de aridez Uma hora de Rapaz Eu não aguento mais isso aqui Eu não aguento olhar mais Para a cara de ninguém Esse povo não tem juízo E chama a gente Não tem estrutura O cara vai se chateando Não tem jeito É humano E para quem sai em missão Todo final de semana Às vezes a pessoa Não tem noção Quanto de coisa Que a pessoa escuta E a pessoa chega em missão 99,9% Vai querer chegar em você E eu preciso de uma palavra Eu preciso partilhar Assim É muito raro Alguém dizer Tá Não, você está bem Como é que está Vem cá Sente aqui Vai descansar Hoje Essa pregação aqui Eu estou vendo Você está cansada Fulano vai fazer por você Vai deitar Vai descansar Isso não existe Isso aí é quase Tipo assim O mundo da fantasia De Alice A gente bate Mas a gente também Faz o elogio Quando tem que fazer Por incrível que pareça Eu tenho encontrado Muitas pessoas Que tem Se preocupado Assim De verdade Do jeito que a gente Encontra gente Que trata mal A gente encontra Muitas pessoas Que tratam bem Ah, com certeza Que tipo assim Eu tenho vivido experiências Principalmente agora Nesse ano Que eu estou Saindo bastante De pessoas que assim A gente fica Cara Será que isso é real? A gente está tão acostumado Com a coisa ruim Que quando vem Uma sequência De coisas boas Eu falo Não, peraí Está estranho isso aí E quando a gente fala Coisa ruim Não é reclamação É, gente Pelo amor de Deus Tudo, tudo, tudo Tudo é positivo E tal No final das contas É isso que você está falando Tudo tem um saldo positivo Para a nossa vida Claro, claro Mas o que eu falava Mas o que eu falava Por exemplo Diante das vezes Do momento do cansaço Sei lá 18, 19 anos Chegou algum momento Em que você disse Rapaz Eu estou chegando Há 20 anos E os meus 15, 16 Eu me vejo pregando Você acha que alguma lacuna Em algum momento Foi querendo aflorar E você teve que trabalhar Isso dentro de você Em relação Rapaz Sei lá Eu não fui para a festa Eu não saía Não saía muito Com turma de amigos E todo mundo Do colégio Era diferente de mim Chegou em algum momento De você ter que olhar Para dentro de si E dizer Não, espera aí Isso aqui eu tenho que resolver Rapaz Eu acho que foi o momento Final Nos últimos períodos Da minha faculdade Porque para quem não sabe Eu estudei arquitetura E foi muito importante Eu ter estudado em faculdade Eu agradeço aos padres A amigos meus Que falaram assim Fica, Tainá, na faculdade Eu não queria ficar E falaram Fica, você não vai se arrepender Não, depois não Que vai ser importante Para você também Estar ali em contato Com a realidade dos jovens Entender o que está passando Então quando foi chegando Mas sempre foi meu sonho Estudar arquitetura E aí eu passei no vestibular Fui fazer Mas foi tudo no mesmo tempo No ano que eu passei no vestibular 2016 Que eu comecei a fazer faculdade Foi o ano Que eu estourei na internet E comecei a receber muito chamado Então foi as duas coisas No mesmo tempo E aí eu continuei estudando E continuei pregando E aí quando foi Nos períodos finais da faculdade Me bateu a bédia assim E agora? O que é que eu vou fazer da vida? Porque eu sempre sonhei Abrir um escritório de arquitetura Eu tinha desenhado isso Eu vou abrir um escritório de arquitetura Casar, ter filho e ser feliz E me manter na comunidade Só que minha vida missionária Indo longe Coisas acontecendo Tudo ao mesmo tempo E aí foi quando bateu a crise Eu falei E agora? Eu vou viver de quê? Era muito estranho para mim Pensar nisso Entendeu? Eu vou viver da providência Eu vou trabalhar com o quê? Eu não vou ser arquiteta O que é que vai acontecer Então foi quando Eu tive que rezar Claro, a comunidade Ajuda muito nessa hora Minha família Principalmente Meus pais Meus irmãos Nessa hora Vamos rezar E aí foi quando Eu entendi Vou formar E não vou exercer Porque eu entendo Que hoje o meu chamado É o que Deus quer para mim E não adianta a gente forçar Eu era muito orgulhosa Eu falava Não, eu tenho que trabalhar Eu tenho que Fiz faculdade para quê? Sim, sim Mas aí foi Deus vai quebrando E hoje eu não exerço a profissão Vivo integralmente para a missão Tenho meus cursos Meus projetos A vida com a comunidade Hoje sou uma das lideranças da comunidade Então trabalho é o que não falta Ah, trabalho tem demais Mas que maravilha Agora, vamos lá Aquele vídeo primeiro que estourou Você estava com que idade? Ia fazer 17 17 Mas foi o do repouso no espírito? Foi o do repouso Daquele polêmico Aquele polêmico Não, polêmico Já veio com tudo assim De polêmico você não tem só ele Não é brincadeira Corta o microfone do fruto Mas polêmico por conta do repouso Foi lá na colo de Deus Foi na uma paroquia no Rio de Janeiro Mas era evento da colo de Deus Era evento da colo E você ali E o menino repousou E tal Mas aquele vídeo viralizou Viralizou muito Mas vamos voltar ainda A primeira vez que você viu Alguém repousar Na pregação sua Foi ali Ou já antes Já tinha acontecido? Já tinha Porque na comunidade É os carismas Da Cairóis Os dons carismáticos Então gente Sinceramente Isso nunca foi estranho Para mim No meu grupo de orações Já acontecia Desde a primeira reunião Dos 13 anos Na primeira reunião Do meu grupo Já teve repouso Então Sempre Os dons carismáticos Na comunidade E consequentemente Me formei naquele lugar Sempre foi muito aguçado Então para mim Aquilo não era estranho Claro Da forma que aconteceu Até para mim Foi surpresa Porque eu passei pelo menino Ele repousou E ele só estava ali Interpretando as libras Acho que é assim que fala Foi Então para mim Foi surpresa também E naquele momento O pessoal que estava lá O povo fala que é impactante Pelo vídeo Mas na hora Foi muito impactante Significativo Pelo que a gente estava vivendo Então quando viralizou Aquele vídeo Ao mesmo tempo Que muita gente Curtiu Ficou emocionado Ficou tocado Muita gente Então tu imagina O primeiro vídeo viralizou Com 17 anos Recebendo um monte de Hater Naquela época Nem chamava de hater Nem sabia o que era Não tinha esse rolê de hoje Que a internet Hoje é mais Só Facebook Do nada Comecei a receber Muita mensagem Me julgando Me criticando E eu só era uma menina Que queria Evangelizar o jovem Na minha paróquia Eu não tinha nada a ver com isso E foi difícil Para me aceitar Naquele primeiro momento É uma coisa que Eu nunca falei também Eu não sabia Se eu queria aquilo ali Eu cheguei a falar assim Eu vou excluir Todas as minhas redes sociais Eu não quero isso Porque nunca foi um sonho Entendeu? E o que o pessoal falava? Os haters É porque o pessoal falava Porque estava dentro de uma paróquia Então o pessoal falava Sempre tem aqueles Contra os carismáticos E tal Hoje graças a Deus Isso está bem melhor Eu tenho muitos amigos Que não são carismáticos E a gente conversa E está tudo certo Mas naquela época Muita gente não entendeu O que aconteceu E eu entendo também Eu entendo essas pessoas Eu sou muito assim De boa Eu entendo Hoje eu entendo Que é difícil Para algumas pessoas Que não vivem essa realidade Presenciar essa realidade Entendeu? Porque tem gente Que não vive isso Não vive esses não carismáticos E está tudo bem Então quando vê Causa estranheza mesmo Mas segue o baile Agora você Vamos lá Você 14, 15 anos Para os jovens Que estão acompanhando a gente Quando você começava Uma pregação O pessoal que estava assistindo Meio que não fazia Tipo desmerecimento Essa menina vai pregar E tudo Como era que você fazia Para poder começar E não ligar para essas coisas Porque com certeza Um ou outro Mas já menina Que ia pregar Na Cairóis tudo bem Todo mundo sabia Mas às vezes fora Nos lugares eu sofri com isso E sofro ainda Ainda? Ainda Por causa do meu tamanho É porque na câmera Ninguém está vendo Ninguém está vendo Mas eu sou muito magrinha Muito pequenininha Então ainda hoje Eu chego em lugares Que a pessoa não me conhece Então ela fala assim Não, mas é essa menina Que vai pregar Agora imagine com 15 anos É, se agora Ainda acontece Imagine com 15 anos Que eu era Uns 20 centímetros a menos E uns 5 quilos a menos Então Eu sofri bastante Sofreu muito E o que é que acontecia? Assim E era explícito Assim Chegava Eu chegava no lugar As pessoas ficavam olhando Assim com um olhar de desprezo Só que como a pessoa Que me chamava Geralmente já tinha Visto o meu vídeo Então estava olhando Ah, essa menina prega Não sei o que E aí quando eu Começava a pregar A pessoa Na maioria das vezes Chegava no final da pregação Tainá Eu não dei nada Eu não dei nada Por você Era sempre assim Mas que cara de pau Vem desse vento Como é que fala Vários ambientes de pregação Ao mesmo tempo E aí tinha um palco Que eu ia pregar Que eu ia pregar lá Para ele Desculpa É uma criança E aí foi engraçado E depois para descontar Eu rezei nele Eu falei Eu vou profetizar Na tua vida agora Eita Rezou no carro Rezei no carro Ele se emocionou Então tudo acontece Para um porquê Mas que terrível Mas até hoje Em avião Eu sento na saída Da emergência Eles falam Não, aqui só mais 18 Você tira de boa Tira de boa Mas nem sempre Eu acho que tirou Talvez Não Antes eu ficava mais chateada Assim Nas pregações Quando alguém ficava Com comentários pesados Com olhares Então para mim Eu ficava achando estranho Mas Eu me acostumei Acostumou Calejou Agora Quando você Começou a pregar E Como é que você fez Porque hoje você fala Assim Muito bem Tem uma Tainá Que pregava Há 14, 15 anos Ali Movida pelo fogo E ainda hoje é Mas a gente percebe Um crescimento Na No conteúdo Sim, total E tal Como foi Alguém lhe orientou Você mesmo Buscou estudar Como é que foi Esse processo De amadurecimento Da Tainá Pregadora Dos 14 até hoje 20, 20 e poucos anos Olha Eu mesmo busquei Assim Teve um momento Que eu falei Não, esse negócio Está ficando sério Eu vou me dedicar Principalmente Pela minha responsabilidade Entendeu Eu Não sou Daquelas Com falsa humildade Ah, não Não, eu sei Do que está acontecendo Eu sei Da proporção Eu sei Que muitos jovens Me escutam O que eu falo Para eles Vira ali Tipo Não, é isso aí Eu quero viver O que o Tainá está vivendo Eu quero O que é que tu acha Tanto é que quando tem Um assunto polêmico Alguma coisa Eles vêm Eles vêm para mim E falam Tainá E aí Qual é a tua opinião Então eu sei Que eu tenho Um peso de influência Hoje Na vida de muitos jovens De muitas pessoas Então Ali quando eu comecei A sair muito Para pregar Eu comecei a entender Eu falei Não, existe uma responsabilidade E eu preciso Assumir ela E ali eu comecei Estudar Estudar a Bíblia Fazer formações Escutar pessoas Do Henrique Soares Grande do Henrique Gostava muito de ouvi-lo E tantos outros padres No Brasil Hoje Monsenhor Jonas Abib Foi um dos caras Que eu mais escuto E mais escutei na vida Então Eu fui escutando Fui buscando Fui formando Claro A experiência do meu tio Sempre me ajudou muito A andar com o cara Com a bagagem que ele tem Com as experiências que ele tem Isso fez toda a diferença Mas eu sempre tive Esse interesse pessoal De buscar estudar E hoje eu acho Que eu estou Na fase da minha vida Que eu mais tenho estudado Mais me dedicado Que legal Lendo livros Assistindo cursos Formações Então E para mim Tem sido muito legal Assim Tenho gostado bastante Porque é muito bom Você Falar Sabe Com autoridade Do que você sabe Do que está falando E eu sou muito jovem As pessoas esquecem disso Por mais que eu tenha Começado a pregar com 13 anos Tem coisas que são Do tempo cronológico Tem coisas que eu tenho Aprendido agora Que eu olho para trás E eu falo Caramba Falei isso Eu fiz isso Entendeu Mas eu sempre também Não pego pesado comigo não Porque eu penso Não, mas eu só tinha 17 anos também É complicado, né? Então hoje eu tenho amadurecido E eu falo por aí Que eu tenho vivido A melhor fase da minha vida Eu estou muito feliz Gente Só estou cansada Mas assim Porque é oito dias aí Hoje é o oitavo dia Que eu estou em missão Todo dia Mas eu estou muito feliz Assim E eu assim Estou no auge Da plenitude Do que Deus tem para mim Eu acho, sabe? Sei que tem muito mais Mas sabe quando você encontra Não é ausência de problema Mas sabe quando você encontra A paz que é setor Do entendimento humano Eu acho que eu estou Nesse negócio aí Ô Tainá Agora teve um outro vídeo Que há pouco tempo atrás Foi uma confusão Ave Maria do céu Que foi mesmo Eu não lembro bem Como é que foi Foi uma colocação Eu quero que eu te lembre Não é Mas isso é importante Para o pessoal Então eu falei da adoração Ah isso Da adoração Espírito Em verdade Isso Só católicos Só que o que é que a galera Não entendeu, né? Que ali eu estava Me colocando para católicos Entendeu? E eu achei que o pessoal Pegou muito pesado Comigo Porque pegou muito pesado Assim Foi bem tenso Há um ano atrás O pessoal evangélico Evangélico É Então É a primeira vez Que estou falando disso Inclusive Eu sempre Abafei mais o assunto Porque assim Para mim, cara Quem me conhece sabe Eu odeio briga Teve uns estragões evangélicos Que pegaram Que pegaram Viralizou mesmo Muita gente falou E tudo bem Assim, né? Acontece A gente fala E a gente tem que arcar Com Com as pessoas que gostam Que não gostam Só que O que é que tem que ser entendido? Muita gente evangélica me segue E eu mando um abraço Para todas essas pessoas Que me respeitam Me admiram Eu os admiro Tem muitos evangélicos Que eu sou amiga Então sempre tive uma relação boa Nunca fui daquelas que Puxou briga Não gosto Não é da minha índole Não é Que eu poderia ter aproveitado o vídeo, cara É Teve pregador que ligou para mim E falou Tainá, faz um vídeo Vai batendo Vai decolar Não sei o que Falei, cara Isso não é Não sou eu Eu não vou fazer isso Porque não sou eu Eu não sou assim Não tem jeito Eu tenho certeza Que se fossem outras pessoas Teria aproveitado E colocado Sufado na onda E tal E o que é que eu fiz? Fiquei sem Instagram 15 dias ali Vivendo minha vida Rezando Porque eu não Eu não sou assim Eu não gosto de ficar brigando Batendo de frente Enfim Não era isso Que meu coração pedia Mas era um vídeo De 2016 Era um vídeo mais antigo As pessoas cortaram O trecho De 15 segundos E de fato Para nós católicos A Eucaristia O corpo de Cristo É o pilar da nossa fé Para nós católicos Então Se um evangélico Ele me assiste Ele tem que entender Que vai chegar um momento Que eu vou falar dos dogmas Que ele vai discordar Do mesmo jeito Que se eu me colocasse A assistir um evangélico hoje Eu tenho que entender Que vai chegar em algum ponto Que ele vai falar coisas Que eu vou discordar Entendeu? E aí resgataram o vídeo Se eu falando Nossa Senhora E tudo mais Então assim Pessoal que está assistindo A igreja católica Ela A base dela Não só é a bíblia É o magistério A tradição Então nós Cremos Em algumas verdades Para nós Que é diferente E está tudo bem Cabe a gente A gente se respeitar E tocar o barco Entendeu? Mas isso tudo faz parte Assim do caminho Eu imagino O quanto que você recebeu De lapada De bordoada E tudo Cara eu acho que foi o momento Que eu mais fiquei mal Nesses 10 anos de ministério Muito mal Muito mal Porque assim Era tipo de mensagem assim É Não era para você ter nascido Eu sei E por mais que Para quem vê de fora Eu sempre achava Isso é besteira Hoje Quando eu sofri na pele Eu vi que não é Você vai recebendo Uma, duas, três mensagens Tudo bem Agora Sem mensagem chegando de uma vez Gente que pegou meu WhatsApp Conseguiu meu WhatsApp Começou a me atormentar Então assim Na internet as coisas Tomam uma proporção Que a gente perde o controle Entendeu? E se naquele momento Ainda bem que eu estava Num momento Assim da minha vida Já estava nesse processo De amadurecimento Tinha minha família comigo A comunidade Muitos padres amigos meus Que estiveram comigo Assim Mas é sem fazer drama real Assim Foi tenso O negócio foi tenso Apertou Só que Eu acho que tudo serve para Que a gente Cresça Sabe? Eu aproveitei também Esse momento Acho que agora Nada me abala Agora sabe o que eu acho legal? Que você Com os 14, 15, 16 Começou aquela pregação Extremamente pentecostal E aquela sempre ali Natal E foi num processo De amadurecimento E se abriu para isso Tipo assim Hoje você percebe Uma Tainá Que é na mesma vibe E tudo Mas totalmente diferente No modo de pregar No modo de agir No modo de chegar Nas pessoas E tudo Até assim Do ponto de vista De Como é que eu posso dizer? De estratégia mesmo E tal Tem um jeito De chegar no jovem Tem um jeito De chegar no adulto E você tem aquele Aquele feeling Aquela coisa Claro Da própria experiência Da pregação E tal E você se deixou Moldar A isso E tipo assim Não Mas eu queria Aquela Tainá De 14, 15 anos Porque o problema De quem começa A pregar cedo Como criança É que todo mundo Fica com saudosismo Nossa senhora Eu lembro Rapaz Que tu era Como eu tenho saudade Quando tu pregava Nos 14, 15 anos Essa coisa toda E o pessoal Não entende Que a pessoa Tem que amadurecer E você deixou Esse processo Acontecer com você Sim Muita gente O que aconteceu? Quando eu viralizei Eu era a menina Magrinha Pequenininha Que pregava Gritava Fazia os outros Aposar E o fogo Então esse processo Veio E muita gente Ainda fica lá atrás Entendeu? Cadê que eu não vejo mais? E não é que eu mudei Nem perdi a essência Eu continuo completamente Cheia do fogo Do Espírito Santo Amo Ser conduzida pelo Espírito Santo Na ousadia Mas Eu cresci Entendeu? Tem coisas que não tem como Ser igual E eu entendo Que é a necessidade Do tempo Guto Eu acho que Jovem É importante vocês Ouvir isso aqui A gente está numa guerra Cultural Sabe? Moral Os valores Têm cada vez mais Se diluído E eu não estou falando Do mundo Eu estou falando Dentro da própria igreja Então hoje nós temos Jovens que Não fazem Completamente Nenhuma ideia Do que seja Cristo De fato Tem se criado Outros Cristos Entendeu? O Cristo da minha cabeça O Cristo que cabe em mim E esse discurso Tem cada vez mais sido Reproduzido Então Como é que eu vou falar Com essa geração? Se eu não tiver Entendeu? Firmada ali Se eu não tiver base Se eu não tiver Bagagem Para dialogar Para defender a verdade Então Como eu lido Com essa geração Com a geração da internet Com a geração Que viu no Twitter E acha que aquilo ali É verdade Tipo assim Qual a minha fonte? Ah eu vi no Twitter Eu vi no Twitter Entendeu? É com essa geração Que eu estou lidando Então tem que ter Todo esse Esse fine mesmo Essa sensibilidade De Ter as armas certas Para a gente não deixar O evangelho se perder Não são muitos No Brasil Jovens pregadores Não são Claro Em todos os lugares Tem Mas assim Exponenciais Atualmente Talvez se a gente Trouxesse aqui Dez Não sei Então assim A responsabilidade Que você tem É gigante Não é? Não estou dizendo Que não tem Mas estou dizendo Que aparecem Na vida dos jovens Que aparecem Na tela do celular Dos jovens Pronto São poucos os jovens Assim Da sua idade Ou que na idade De 15 De 16 Chegou na vida Dos jovens Mas o que é que você tem Escutado Desses jovens Assim Hoje você tem 115 mil 138 138 mil Quase 150 mil No Instagram Youtube Não Não uso o Youtube Muito Tenho que usar Vamos lá Guto Dá uma chamada Da minha irmã Ela que me ajuda Aí nisso Bora Bora para o Youtube Vou mostrar um curso Ali Não é brincadeira O Hugo está querendo Não O Hugo está querendo Me colocar em polêmica Eu estou percebendo É brincadeira Mas assim O que é que Você tem 138 mil pessoas Jovens Praticamente No Instagram Acho que 80, 90% Deve ser jovens 80% Por incrível que pareça 80% É entre 18 e 26 São jovens São jovens O que é que você tem Escutado desses jovens Quais são os maiores apelos E o que é que você tem Ajudado Em que linha E quais são os pontos Mais Presentes Nesse diálogo Virtual Que você tem Dessa presença Porque se torna um pastoreio Também Você se torna Uma referência Em que você vai indo E vai mostrando Caminhos O que é que você tem Percebido aí Entre os jovens Da atualidade Sabe que O maior questionamento Que eu recebo Que eu já estou Cansada de responder Mas eu respondo Todo dia Porque eu sei Que eles precisam Inconstância Os jovens não conseguem Trilhar um caminho Falta de disciplina Ter vida espiritual Ter vida interior Construir ministério É tipo assim Eu vou 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 Desisto Vou Vou Desisto Então Como eu tenho Esse histórico De sobrevivência Eu sou uma sobrevivente É um efeito sonoro Tipo eu sou uma sobrevivente Comecei com 3 anos Estou aqui até agora Passei para a faculdade Ensino médio Sobrevivi Então todo mundo fica Como? Porque a maioria dos jovens Que vai para a faculdade Sai da igreja A maioria dos jovens Começa a namorar Sai da igreja Começa fazendo sei o que Sai da igreja Começa a trabalhar Sai da igreja Então o maior questionamento É esse aí Como é que eu faço Para permanecer Por quê? Porque nós somos A geração fast food Ligou pediu Então a gente está aqui Com o celular É tudo muito rápido Então imaginar Que para construir Uma vida com Deus É tanta coisa É tanta função Esses dias é horrível Porque eu estava Brincando com os amigos Eu falei Gente Só de pensar na função Que é isso Confessar A gente já desiste de pecar Então porque o jovem De hoje não quer ter trabalho É verdade Como é que ele quer ter trabalho Se ele faz tudo no celular? Hoje muita gente Você vai comprar uma roupa aqui Dois cliques acabou Você vai pedir uma comida Dois cliques acabou Então nessa geração imediatista Como é que ele vai lidar Com o processo Que é construir uma vida Com Deus Não vai querer Entendeu? Então esse é o maior dilema Ah Itainá Eu não consigo Mas nem tentou Nem tenta Ah Itainá Eu queria rezar todo dia Eu tenho certeza Que nem um ave maria Essa pessoa tentou Rezar todo dia E aí eu uso muito A frase de São Francisco de Assis Que ele diz assim Fazer o que é necessário Depois o que é possível Depois você vai estar Fazendo o impossível E o jovem de hoje Ele é ao contrário Ele quer fazer o impossível Ele chega na igreja Hoje eu já quero Eu vou fazer acontecer Então ele não vai pelo necessário Que é o necessário Hoje pra você Então eu tenho lutado Muito com essa dificuldade Do jovem que não tem constância Ele não quer pagar o preço Quer já fazer coisas gigantes Sem nem fazer o pequeno E aí fica essa bola de neve Daqui a pouco Qual é a consequência disso? Ele vai voltar pra trás E vai estar sempre na estaca zero Porque não é sobre A intensidade dos dias bons É ser constante E nos dias ruins Nos dias que você não tem vontade de rezar E é engraçado Que o povo fala Quando eu acordar sem vontade de rezar O que é que eu faço? Reza Porque não é sobre vontade Você tem que matar a sua vontade Então é isso A maior dificuldade Eu acho que é essa Constância Essa profundidade Hoje nas redes sociais É muita superficialidade Hoje qualquer um ali Às vezes viraliza E é isso aí Você vai olhar o Instagram Da pessoa misericórdia Entendeu? Então é difícil Ai maravilha Eu fico olhando só o filme Pergunta difícil agora Vamos lá Ainda não vê a difícil Pergunta difícil Então Eu estou quase numa prova de resistência Estou brincando Como é que a Tainá Ela está se preparando Para o processo de casar Porque você é a cara do jovem Mas quando você casar Você vai ser casada Sim Você pretende ou acredita Que vai continuar nessa vibe Ou o processo de se tornar Uma mulher casada Forçadamente Vai fazer com que você Queira viver uma outra vibe Alguma coisa Ou você também nunca pensou sobre isso Penso todo dia Sério mesmo Sério Todo dia Toda hora Estou brincando Mas todo dia eu penso Tipo Minhas amigas aí Vão ficar rindo aí Mas Que elas sabem Que eu fico falando isso Todo dia Eu tenho muita vontade De casar De ser mãe E eu não namoro ainda Então o que está faltando É o namorado Vamos lá Vamos ver Desculpa Mas vai que eu estou aqui No santo flow Vai que ele Mas na Cairós Você acha que o estereótipo De ser da Cairós É bom ser da Cairós Não Você acha que ajuda Ajuda Mas se não for A gente vai ser Já pode entrar no vocácio Não Eu já estou na liderança Eu acelero o processo Rapaz O que o pessoal vai dizer Aí do outro lado Rapaz Não É porque A gente falou aqui Sobre casamento Na minha cabeça Já estava Eu estou representando Aqui as solteiras Católicas Que bom você falar isso É até porque O povo vê que eu não sou O povo acha Que eu sou perfeito Já está tudo certo Já tem um namoradinho Já tem tal Tudo organizado Mas se ela não namorava Quando a gente foi Em Tamandaré Não Não tinha não Nunca namorei na vida Nunca namorou na vida Será que você está Profetizando É que eu pensei Que namorava Será que Deus está Te dando uma visão Revelada Que terrível Meu Deus Mas sabe O que eu fico pensando Rapaz Ninguém ainda Pensou por esse lado Ou pensou E eu não estou sabendo Mas o Tinder É uma coisa complicada Porque você põe ali As coisas Às vezes pessoas casadas E tal Mas deveria ter Algum lugar católico Para a pessoa Colocar ali O seu coração Eu acho que tem Eu já ouvi falar Eu nunca participei não Fala a verdade Nunca Eu já ouvi falar Até porque eu nem posso Se eu ouvi falar É porque pesquisou Não Brincadeira Brincadeira Não Mas esses dias Eu juro por Deus Teve uma Uma colega minha Que comentou Que tem um Instagram Eu não sei se Mas deve ser mesmo Que tem um Instagram Que você Ali Tem É Tem Que é bem conhecido Vamos pegar o relatório Que já passou Vamos ver se dá certo Eu não tinha coragem não Tem um apostolado católico Do Moca Do Roger Mas é o outro É o Meu Deus do céu Se eu não lembrar O menino Vão me deixar Na mão É mas é uma coisa assim Eu não tinha coragem não Gente Mas assim Boa sorte Para quem não é Não RM Humor católico É do Roger O de Natal É o apostolado católico Do Moca Eles fazem Tipo uma brincadeira Eles postam Tipo uma foto E comenta Quem deseja Encontrar alguém Então tipo assim Nos comentários A galera vai se olhando Se seguindo E tal É uma coisa bem interessante Que eles fazem É o Abel A gente brincou Mas agora vamos Para o rolê sério Eu brinquei aqui Mas eu acredito Muita gente vem com isso Também Para cima de mim Assim Tainá Reza Para o José Aparecer na minha vida Eu digo Tá aparecendo na minha Vou rezar para a tua Mas agora sério Assim Eu não acredito Nesse negócio De espiritualizar isso Sabe Sim Porque eu acho Que relacionamento É uma decisão O que você pode pedir É para que Deus Ilumine sua decisão Mas não acredito Que vai chegar Um príncipe encantado E tem muita gente Assim na igreja Que as vezes Leva isso De forma muito romântica Muito espiritual E bota na conta de Deus Uma decisão que é sua Então eu não acredito Nesse negócio Que Deus vai mandar Ninguém não Eu acredito Que Deus nos dá A maturidade O discernimento Para que a gente tenha Boas decisões Na nossa vida E saiba com quem A gente está se relacionando Porque o namoro Foi feito para acabar Ou em casamento Ou acabar Então não Namore com alguém Em casa Enganado Falando Ai Deus mandou Esse José Para minha vida Não sei o que Eu não acredito Muito nisso Não Eu acredito Em decisão Você vai tomar As decisões E eu fiquei Brincando assim Mas claro que Eu só vou namorar Quando For de Deus Mesmo Para minha vida Quando eu Tomar essa decisão Não por desespero Até porque eu sou Muito jovem Graças a Deus Mas se você tiver 30, 35, 40 Também não se desespere Fique tranquilo Fique de boa Não tanto Mas assim Mas assim Mas falando sério mesmo É melhor morrer sozinho Do que Assim Por céu Do que você casar E ter um casamento infeliz Sabe Eu costumo Quando as pessoas Me perguntam isso É agora fala Tu que é casado Eu não me perguntam isso Eu dou três dicas Você está aí Não tem Cadê meu José A pessoa fala Mas meu José Senhor manda meu José Aí manda meu José Eu disse Primeira coisa Na minha opinião 70% das pessoas Que ainda não encontraram É por um único motivo Porque não procuraram Isso é uma coisa Importante Porque as vezes A pessoa fica dizendo Manda meu José E a pessoa não sai A pessoa não vai Para uma roda De amigo católico A pessoa É verdade A pessoa não tem tempo Para procurar Então 70% É tempo para procurar Você tem que conviver Com outras pessoas Você tem que buscar Você tem que ir Você tem que pegar O seu tempo E dizer Eu preciso estar Num evento católico Eu preciso estar Num lugar onde as pessoas vão Eu preciso estar E eu preciso conhecer pessoas Porque as vezes A pessoa está tão atarefada Com outras coisas Que não procura Então quem não procura Nunca vai achar Então o primeiro passo É você procurar Está certo E o segundo passo É você procurar Num lugar certo Porque a pessoa está ali Num desespero E a pessoa vai Vai para a festa Vai para um pagode Aí vai não sei o que Não, eu preciso procurar Eu preciso encontrar Aí vai para um forró Aí vai encontrar um cachaceiro Vai encontrar um cabra Que toma muita cerveja Um cara que não tem lealdade Que não tem fidelidade E tal Não sei o que E assim vai E o terceiro passo É a pessoa entender Rezar Mas também se abrir E não Fantasiar O príncipe encantado Então não sei o que Eu brinco muito A pessoa as vezes Não, olha o senhor Eu quero que seja Do cabelo louro Dos olhos verdes Na altura de 1,85 Não sei o que Mas existe isso Existe Não Se é promessa de Deus Tem que ser E fica criando Mas eu acho que na maioria Das vezes isso leva Mais para a frustração Do que Deve ser um em mil Que acontece Não, olha Não acontece Mas muitas pessoas Ficam esperando 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 E as vezes está ali Na porta ali E a pessoa não se liga É igual eu falo As vezes é um feio Mas é de Deus Ai que terrível É feio Mas é cheio de virtudes Então É cheio de virtudes Nossa Mas aí é uma É porque as vezes Vocês jovens Aí quer os bonitos Os bonitos não tem virtude Pelo menos Os bonitos não tem virtude É verdade É verdade É verdade Você tem que pôr Onde é Mas isso é bacana Eu acho que deveria ter um encontro Sabe Online Para pessoas Eu acho que isso ajudaria Para caramba Isso não soa muito desesperado Não Não, não soa não Acho que não É porque as vezes Tem uma pessoa Por exemplo Eu vi um caso De um padre amigo Que por exemplo Uma pessoa Não sei de onde Acho que era Não posso dizer A cidade não Para não dizer E tal E viu Olha Vocês pensam iguais Pelo menos parecidos E tal E hoje estão aí Namorando E tal Vão se preparar Vão casar E tal As vezes Mas eu digo Mas procure Faça isso 70% da possibilidade De você achar o seu José É você procurar Não ficar trancada Dentro de casa Não dar prioridade É outras tarefas Que vão te isolar Dos outros Então conviva Com outras pessoas Conheça pessoas E aí você vai achar Agora se você ficar No seu mundo Vivendo tudo Menos procurando a pessoa Você não vai encontrar nunca Não vai dar para encontrar nunca Tem que sair De si E arrochar o nó Mas tá bom Mas que coisa né rapaz Na hora que nós estamos falando É agora o povo Vai gostar desse assunto Vai gostar desse assunto Esse assunto bomba O povo só quer saber disso Eu abro minha caixinha no Instagram É só namoro Casamento Namoro Namoro Casamento E tu por trás Dizendo Meu Deus do céu Nem eu achei Nem eu achei Eu vou resolver de vocês Eu estou fora Mas você leva de boa isso Leva de boa Não Super Super Eu estou pregando tanto Todo dia Imagina se tivesse um namorado Estava em crise Pregando todo dia Oito dias seguindo O cabelo ia dizer Não O cabelo ia dizer Tá errado esse negócio Não dá certo não Mas e aí você perguntou A outra questão Que eu achei bem interessante também Quando eu casar né Sim Se eu O que é que eu acho Que vai acontecer Então eu acho que eu nunca vou perder Essa minha identificação com os jovens Eu sinto isso Que eu vou estar com 80 anos Pregando para jovens Tendo essa Eu sinto que é um chamado De Deus mesmo para a minha vida Os jovens Eu amo os jovens Eu vou dormir pensando neles Acordo pensando neles Tudo que eu faço é para eles Eu falo Daqui uns dia eu vou estar com o cabelo branco De tanto que esses jovens me estressam Assim Que eu vivo por eles Eu me consumo por isso Eu amo E eu penso que quando eu casar Isso só vai somatizar né Porque por exemplo Essa geração que está crescendo junto comigo Daqui a pouco está casando também Sim Então a gente vai viver os processos juntos aí Que legal Essa galera né Vindo na mesma geração E eu quero me comunicar Olha que interessante isso Eu quero me comunicar com os pais Sim Da futura geração Sim Isso mesmo Porque eu acredito Que vai ser Essa Agora Essa geração tem mais uma sensibilidade Desse rolê de casamento Que talvez lá atrás não tinha É verdade Então a gente pensa muito mais hoje E a gente está mais conscientizado Nesse negócio de educação de filhos De valores Princípios Está mais evidente Eu não sei se para vocês Faz sentido isso Claro que faz sentido Mas a internet ajuda também Sim Para mim a internet é mais positiva Do que negativa Porque ela ajudou A trazer muita coisa à luz Entendeu Hoje todo mundo tem acesso A muita coisa Então eu percebo Que está mais Hoje está mais assim Todo mundo Que eu convivo Pelo menos Meus amigos Meu ciclo De jovens da minha idade Todo mundo nessa mesma direção A gente quer ter filhos A gente quer que os nossos filhos Cresçam Entendendo Então assim Imagina a potência Que vai ser a próxima geração Dos filhos Dos meus filhos Da minha geração Sim Então eu acredito Que tem tudo para Verdade Tem muita gente Com pensamento negativo Mas eu acho que Mas tem muita gente Tem muita gente crescendo Tem muita gente abrindo escola Boas escolas Eu conheço muita gente Massa que está abrindo escola Pelo Brasil Escolas com princípios Valores Nós abrimos Mas não é escola É só o pós escola Nós temos um pós-turno Católico Sério? É sério Lá no João Que massa Quando você for no Crato Você vai lá visitar Eu quero Eu sou super interessada Por essas coisas Um dos primeiros pós-turnos O pós-turno é como? Explica Tipo assim Você vai para a escola Pela manhã Mas à tarde Você precisa fazer orientação Você precisa fazer o balé Você precisa fazer O funcional Kids Você precisa fazer zumba Então tudo isso Para criança Confessional Católico Caramba Tudo isso confessional O inglês E tal Acontece dentro do espaço Dentro do espaço Confessional Católico Então quem coloca lá Sabe que o filho Vai fazer as tarefas Do colégio Mas que ali Vai ser confessional Ele vai rezar todo dia Ele vai receber catequese Todo dia Ele vai conhecer a vida Dos santos todo dia Isso a partir Dos dois anos de idade Meu Deus Não Eu sou assim Totalmente confessional Depois eu vou lhe mostrar O Instagram Me mostra Eu sou super interessada Nós abrimos há três meses Mas graças a Deus Tem que assim Tem dado certo Tem dado muito certo Porque hoje Se você pôr seu filho Numa zumba Ele vai dançar a Anitta Não vai não É verdade É verdade Se você for Eu não estou Até a gente adulto Se a gente vai fazer Uma academia Isso Entendeu Está um negócio assim Sério Se for fazer um funcional Está todo mundo Mostrando tudo por lá Então assim Lá não Lá a criança vai entrar Ela vai fazer zumba Ela vai fazer funcional As músicas todas Tem juízo A professora de balé Tem juízo O professor O personal Tem juízo Do funcional Kids Tem juízo E ali eles fazem tudo E outra E ali eles fazem Manipulação de horta Eles trabalham com a terra Eles fazem Uma criança de dois anos Tem aula de culinária Ela aprende a fazer biscoito Ela aprende a fazer sopa Ela aprende Com dois, três anos de idade Ela já começa Os trabalhos manuais Do dia a dia Ela começa a aprender Ali à tarde E está sendo Uma grande bênção E a gente diz Olha tem isso lá Meu Deus do céu Por que não tem Na minha cidade É verdade Eu disse reze Quem sabe um dia A gente abre uma franquia Nas capitais do Brasil Se for vontade de Deus Eu vou para cima Até vocês que estão aqui Assistindo a gente Tenham interesse De fazer esses projetos Se você tem dinheiro Tempo Vai para cima Faça Entre em contabilidade Com o Guto Para saber como é que funciona Vale muito a pena E quando chega A gente diz Aqui é confessional Claro Nossos irmãos evangélicos Quantos que já chegaram lá Mas eu queria Meu filho Mas na hora que vocês rezam Não tem como deixar ele de lado Não Olha Não vamos excluir a criança Mas todo dia Aprender Perto do Halloween É festa de todos os santos Depois eu vou te mostrar O Instagram Mas eu quero fazer Uma pergunta aqui Vamos falar para os pais Já para a gente Se encaminhar O que você acha Que atrapalha Conselhos Ou pontos Que você poderia trazer Para os pais Em relação a Na vida de um jovem Que ainda não está Na igreja O que você acha Que mais afasta Do que traz ele Para Deus Porque às vezes No desespero Os pais tomam atitudes Que às vezes Mais afastam Do que trazem Para Deus Você que escuta Muito os jovens O que você diria Para os pais Em relação a esse percurso Que às vezes Eles não tem Tanta paciência Em relação aos jovens Nessa linha Eu acho que É muito mais difícil Resolver o problema Depois que cresce Assim Até uns 12 anos É o período Que você tem que Trazer para perto Que você tem que Ganhar a confiança Do seu filho Tem que mostrar Para o seu filho Que a igreja Não é uma obrigação Por exemplo A Santa Missa Todas as vezes Que a gente vai Para a Santa Missa Eu vou explicando Um pouco ao meu irmão O sacrifício de Jesus O amor de Jesus Porque às vezes Os pais falam Do jeito que assusta Então a criança Começa a crescer Cala a boca Senão o pai Vai brigar Senão isso aqui Não Você tem que explicar Pelo amor Imagina você falar Você precisa fazer silêncio Porque aqui Jesus vai morrer De novo Por você Na cruz Ele vai derramar O sangue dele De amor Por você Então Ah Tainá Mas minha criança Não vai entender Claro ela vai entender De um dia para o outro Mas se você for Aos poucos Colocando isso E o Espírito Santo Vai iluminando Vai fazendo com Uma criança Que ame Jesus Então Para resolver o problema Tente o quanto antes Você tem filhos Criança Trazer isso A tona logo Sabe Fazer seu filho Acompanhar Fazer seu filho Respeitar Agora Tainá Tem o meu adolescente Tá dando B.O. O que é que eu faço? Gente Sinceramente A maioria dos casos Só se resolve com oração Não adianta bater de frente Não adianta Querer Obrigar Que as vezes é pior Depois que já está muito Infiltrado Muito enraizado Num rolê do mundo ali Da escola Enfim Ali é oração Então a dica que eu dou É quando seu filho estiver dormindo Eu estava falando até agora Na pregação que eu estava Ministrando Quando seu filho estiver dormindo Reze por ele Faça a consagração A Nossa Senhora Da vida dele Porque tem combates Que são espirituais E claro No dia a dia Vai chamando Vai pedindo Vai conversando E se você tem filho aqui Não deixe o celular disponível Para ele 24 horas O jeito que quer Que a gente hoje Acesse aquelas redes sociais Lá Aquela outra Dúvidas Nancinha Que esses dias Guto Eu fiquei horrorizada Eu estava vendo Eu não gosto muito Daquela rede social Mas você está lá Eu não estou lá ainda Mas eu quero estar Minha irmã ali Olha Eu tenho que estar 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 Eu só olho para ela Mas tem que olhar Para ela mesmo Porque ela é que resolve E eu não faço nada É só falar E aí eu estava olhando Eu fiz uma conta lá Para olhar E começou a aparecer Uns vídeos para mim É uma pornografia Velada Entendeu? Velada? Velada não Desvelada Então antes Você ia Para acessar A pornografia Eu acho que a gente Pode até tocar no assunto Sim, sim, sim Porque a gente tem A gente tem medo De falar desse assunto Mas o jovem É uma realidade Que eu tenho recebido Muitos Muitos jovens Confessando Não sei o que fazer Eu tenho vergonha De falar Como é que eu saio Desse vício E o que acontece A gente vai para um Um aplicativo De filmes Sim Os filmes em alta São todos Com cenas pornográficas A gente vai para a rede social Das Nascinhas É vídeos Pornográficos Então Há 5 anos atrás Para acessar pornografia Você tinha que ir lá Em site e tal Era a maior dificuldade Para achar Há 20 anos atrás Era revista Não sei o que Hoje não Hoje você assiste Sem querer assistir E aí isso vai entrando Então Preste atenção Sem fugir da pergunta inicial Sim, sim Mas porque Você que é pai e mãe Tenha cuidado com o celular Do seu filho Sabe? Fiscalize Se ele tem ali Até 15, 16 anos Ainda você tem autoridade Sobre ele Saiba que ele está vendo tudo Saiba que ele É, saiba que ele está vendo tudo Não se engana Essa inocência Eu não quis dizer assim não Bota aí 11, 12 Tem celular na mão Já era Nem queria ser muito Mas é isso É, ué Hoje se você não tem Mesmo não tem no TikTok Ali é um perigo É um perigo Os shorts do YouTube Qualquer coisa A geração dos vídeos De 90 segundos É para todo canto Que Ih, é um perigo É um perigo É triste, é triste Porque assim Depois que a pornografia Entra na vida de um jovem É Ela acaba com o jovem Entendeu? E o meu apelo aqui É o jovem Se você está passando por isso Pelo amor de Deus Procure ajuda Se você colocar aí no YouTube Você vai achar O Padre Paulo Ricardo Falando disso Você vai achar O Miguel Esqueci o sobrenome dele aqui Mas muito bom Que fala sobre isso Várias pessoas que hoje Trabalham nesse assunto Tem o Tiago Marcon aí Que tem um livro Meu amigo Tiago Marcon Missionário da Canção Nova Tem um livro Sobre caixidade Então não fiquem aprisionados Nesse vício Nesse pecado Com vergonha De lutar para sair Sabe? Porque isso tem acabado Com os jovens Eu tenho visto situações Principalmente nos últimos meses Que eu estou horrorizada Eu abri uma caixinha Para falar sobre isso Foi milhares Eu não estou falando De centenas de relatos Estou falando de milhares De milhares de relatos Poderia ser tempo Dos próximos cursos Da Tainá Vencendo a pornografia Eu convido alguém Para me ajudar nisso Eu ainda não tenho autoridade Para falar sobre Pelo embasamento de falar Mas a necessidade Tem me feito buscar Estudar Para me falar Nas minhas pregações Então sempre na minha pregação Cinco minutinhos Eu dou uma dentro Entendeu? Aqui agora Tem um espaço Eu falo Porque Porque é necessário Eu estou aqui pelos jovens Eu preciso ajudar eles A sair da escravidão Entendeu? Sair dessas coisas Que tanto machucam vocês Porque A pornografia Ela te leva para um buraco De ansiedade De depressão De fobia social Então porque o prazer Ele chega uma hora Que ele não Não sacia mais Entendeu? Então assim Eu costumo dizer que Satanás Ele é o maior propagador De fake news Ele fala para você Que é bom Que isso é bom Que aquilo é bom Que aquilo outro é bom E aí tem agora Esses negócios De cigarro eletrônico E a galera vai Se joga Porque é bonito Porque é hype Porque dá like Então eu vou fazer isso Eu vou fazer o que o mundo está oferecendo Então jovem cuidado Cuidado com a fake news do diabo Porque tudo que ele fala É mentira É verdade Então o mundo Parece ser muito bom Parece ser muito gostoso Mas no fim Você fica lascado Então procurem uma luz Que não se apaga Depois de um sábado à noite E essa luz É Jesus Eucarístico É uma vida sacramental É uma vida de oração É uma vida em Deus Porque eu digo para você Eu sou a pessoa mais feliz do mundo Você não vai achar ninguém Mais feliz que eu Por quê? Porque eu encontrei Jesus E Jesus é melhor do que tudo Muita gente até Tira onda Ah, você nunca experimentou Do pecado Nunca experimentou Do mundo Nunca vai saber E eu não preciso experimentar Para saber que Jesus É a melhor escolha Olhando para a vida De algumas pessoas Vendo o que elas falam Sobre o pecado Deus me livre Eu que não quero experimentar Do mundo de nada Estou bem assim Graças a Deus Que coisa boa Eu vou dizer uma coisa Essa questão do TikTok É importante Nós chegamos agora em Londres Nós fizemos uma pesquisa Com dez jovens E ninguém mais usa o Instagram Sério? Acabou Não tem mais Então todo mundo Passa o dia no TikTok E olha E de velha a jovem Não é só jovem não É impressionante As tias Os tios Estão tudo no TikTok Vai para o TikTok Sim É Por isso que vocês Têm que chegar lá urgente Não é? E todos Todos nós Eu acho que Agora vamos partir aí Para a gente Para o pessoal conhecer Você tem uns cursos Ou um curso? Eu tenho Assim Eu já Agora No momento ativo Eu tenho um curso Para líderes jovens Legal Então o curso Ele foca em quem? Três pilares É desenvolver a tua vida espiritual Primeiro Se autoliderar Depois Como liderar outras pessoas E terceiro Como sustentar tudo isso É um curso recorrente É um curso É uma plataforma Tipo assim Você paga por mês E está lá Não Você paga uma vez E três meses Três meses Então eu estou na terceira turma agora Fechei a terceira turma agora Mês Quinze dias atrás Então paga uma vez E por três meses Tem acesso ao curso Na verdade O acesso ao curso É vitalício Só que três meses Com acompanhamento Com a mentoria Com a mentoria Com grupo no whatsapp E ali a gente fica Conversando com os jovens E depois você fica com as aulas Claro Aí para você assistir Quando quiser Mas aí Não é um curso Acho que a gente está Projetando ele E está saindo agora São poucas vagas Porque eu quero trabalhar Segue as redes sociais No instagram É a zv do tainá É a zv do tainá A zv do tainá 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 T-A-I Y T-H-A-Y-N-A Se botar a zv do t Já acha ela É já acha Já acha Mas aí depois eu esqueço De cuidar Tem que estartar todo dia E aí Mas se você botar A inazervedo no youtube Você vai ver muitas pregações É Num canal da comunidade Comunidade Católica Cairóis Basicamente minhas pregações São colocadas lá Todas lá Sim E são muito boas Vale muito a pena Tanto você escutar Como você indicar Para os jovens escutarem Para as pessoas escutarem É um grande exemplo De uma jovem Que mergulhou cedo E é um exemplo Para os jovens E eu tenho certeza Para você que está acompanhando Essa conversa hoje Foi muito interessante Talvez uma das conversas Do Santo Flor Que a gente conseguiu Focar bem A vida dos jovens E as grandes novidades Desse mundo E a própria atualidade Que vive cada jovem Que a gente tem visto Que não é Não é brincadeira Não é Mas Tainá Parabéns Show de bola Obrigado pela generosidade De estar gravando Aqui com a gente Nós estamos aqui Numa hora avançada O dia que a gente Produziu esse pod Bem avançado Mas assim Você foi muito generosa Em vir aqui Para gravar conosco Eu quero agradecer De coração E siga firme Conte com a gente Também Eu acho que Que bom Ver vocês aí Se organizando Para crescer Mais e mais E obrigado Pelo que você tem feito Pelos jovens Parabéns Eu que agradeço Como eu falei no começo Repito É uma honra Estar aqui De verdade Conhecer vocês Ver que Sabe Existe esperança Que tem pessoas Comprometidas Em propagar A verdade do evangelho E a verdade da igreja E eu vou deixar Um convite aqui Para o Guto Da próxima vez Que a gente se encontrar A gente pode fazer Um podcast Só falando sobre internet Sobre como evangelizar Na internet Sobre esse rolê Da internet Aqui a gente Tinha que falar Sobre tudo Então Mas em outro momento Que a gente tiver A oportunidade Vamos ver Bora Quem sabe fora do país Vamos lá Jorge, eu já estava Dizendo para Março Que vai uma turma Grande em Março Para a gente entrar Na Romaria de Março Para ir também Mas quem sabe Quem sabe Mas fica o compromisso Fica Show de bola Vamos deixar esse compromisso Para os jovens Vamos fazer um Totalmente voltado Essa onda Da internet Gostei da ideia Vamos para cima Vamos para cima Vamos para cima Pessoal Eu quero agradecer muito A você que esteve conosco Coloque aí nos comentários O que você achou Dessa nossa conversa Compartilha o link Eu quero dizer Que a partir de agora Quando eu terminar a conversa Você vai nos encontrar Aqui para assistir de novo No Youtube Mas a partir de amanhã Você nos encontra No Spotify No Deezer No Apple Music No Google Podcast Em tudo quanto é quanto TikTok, Instagram Você vai ver trechos Dessa nossa conversa de hoje E a gente vai se encontrando Por aí Em tudo quanto é rede social Kawai Você encontra também A gente lá Todo canto A gente está Mas com a única intenção Fazendo nosso senhor Mais conhecido É por isso que nós estamos aqui Na madrugada Produzindo esse vídeo Para vocês Com a cara já Um pouquinho Já um pouquinho Talvez não tenha sido O melhor estado Para ela aparecer Para conhecer o seu José Através da internet Brincadeira Brincadeira Mas tem virtudes Que terrível Não, mas eu falei com o Guto Eu falei com o Guto A gente não vai aparecer Com essa cara de cansado Ele falou Não, está de boa Estou cansado Mas show de bola É isso daí Foi muito bom E manda um abraço Para os jovens E para toda a turma E o que você quiser falar Fale aí para terminar Pessoal Compartilha Mais uma vez Eu reforço aqui A importância de compartilhar Isso adiante A gente tocou em muitos tópicos Aqui Que servem para os jovens Que vão ajudar Muitos jovens Então Por favor Compartilha Comenta Dá like Faz tudo isso Que tem que ser feito A gente faz para tantas outras pessoas Outros canais Então aqui Um canal de evangelização Que precisa da sua ajuda Para continuar fazendo esse trabalho aqui Muito obrigado Um abraço para os jovens Para as famílias Para os pais Que também me assistem Mas especialmente Para os jovens Me acompanhe nas minhas redes sociais E é isso Obrigado ao Guto A sua esposa Por esse momento Por ter vindo também Saído lá da cidade dele Se deslocado até Aqui onde a gente está Eu acho que isso é compromisso Com o que vocês fazem Então estamos juntos Foi um prazer conhecer A alegria foi nossa E a última coisa Que eu quero dizer é Se você está me ouvindo aqui Principalmente os jovens Sejam santos Lute pela santidade Esses dias Me perguntaram assim Tainá O que a gente faz agora Diante de tanta coisa acontecendo Eu falo a mesma coisa de sempre Ser santo A luta é a mesma Todo dia Em qualquer cenário Em qualquer situação Ser santo Então se você está aqui Não desista da santidade Pelo amor de Deus Vamos voltar a falar Sobre ser santo Como dizia Mons. Jonas A Bíblia ou Santos Ou nada Eu quero terminar Eu sempre falo com Zuley Minha filha Na nossa época Para a gente mergulhar Em uma evangelização Não precisava nenhum Só precisava a coordenadora dizer A gente estava pensando Antes dela dizer o que era A gente já estava dentro A gente precisa arrecadar Não esperava nem o valor A gente já estava dentro Ah, mas tem que ir de madrugada A gente já estava dentro E a geração de hoje É uma geração um pouco diferente Às vezes esperam algo Como se esperasse algo Meio pronto Ou tipo assim Não, olha Uma hora vai acontecer E assim Sabe aquela falta de se lançar Do nada No esmo E dizer Eu vou e acabou Como você começou aquele grupo E o que a gente poderia dizer Para a geração dos jovens de hoje Para que não tenha medo Não é sobre você Que nós estamos falando É sobre a força Que vai estar em você Que é a força do espírito É meio isso Você percebe isso também? Percebo A galera quer Ah, eu tenho medo Medo a gente sempre tem Tem que ir para cima Eu lembro que com 14 anos Eu fui na rádio Perguntar quanto era o programa E o cara disse assim Eu e minha irmã Aí o cara disse assim É 300 reais Todo dia De segunda a sexta Vê que loucura Todo dia Se a gente chegava na escola 300 conto Estava barato Estava barato na época Essa rádio tinha audiência? Não A Rafa disse Graças a Deus Algum doido Vem comprar o programa Era da minha cidade Mas eles escutavam o pessoal Aí a gente chegava da escola Tomava a mãe Ia fazer o programa Que massa Só que meu pai e minha mãe Não sabiam que era pago Eles achavam Que a gente tinha arrumado Que danado E aí chegou o primeiro mês de pagar E cadê o dinheiro? Que a gente não arrumou Patrocinador E nem nada E aí Eu falei com meu pai Falei ó Tem que pagar 300 reais Na rádio Ele ficou pistola Naquela época 300 reais 300 reais Tu arrumou Isso Como? Vocês fizeram esse programa Na rádio E aí A gente desistiu De segunda a sexta Ficou só um dia na semana Que era 80 reais Aí a gente começou A economizar No lanche da escola Guardar pra pagar Pra pagar Então assim Eu conto isso irmão E eu sinto falta disso Hoje em dia Sabe? Vamos pra cima Vamos fazer Não importa como Se tem dinheiro Se não tem E hoje com isso aqui na mão Se há 10 anos atrás Eu tivesse tanta facilidade Com a internet Que a gente tem hoje Então não tenha medo Vá pra cima Se movimente Faça movimentos No seu grupo de jovem Na sua paróquia Na sua rede social Junta a galera Pra assistir esse podcast aqui Pra um animal ou outro Igual o Guto aqui Tenho certeza Que quando ele começou O podcast lá atrás Você imaginaria Que Não De jeito nenhum Então vai Coloca o pé Que Deus coloca o chão Depois Vá pra cima E vai dar certo Que massa hein Show de bola Valeu Tainá O que é o nome da irmã? Taísa Taísa Azevedo Taísa Azevedo É todo mundo de família Se tiver precisando aí O Guto Azevedo Taísa Azevedo Se tiver precisando Um social media aí Pode chamar ela Pois é Já fiz a propaganda Nos 45 segundos do tempo aqui Que maravilha Quero agradecer Ao Hotel Império da Serra Que nos acolheu Essa noite aqui No auditório deles E foram muito gentis Hoje a gente passou o dia Trabalhando aqui O dia gravando E foi muito legal E tudo deu certo E a gente agradece Uma ótima opção Pra você se hospedar Aqui em Serra Talhada Como tá aí O Instagram deles Aí na tela Pra vocês conhecerem O trabalho E a hospedaria Top aqui Zulene Tá tudo bem? Tá morta Só o pé Da raviola Viu minha filha Mas que bom Deus abençoe E até mais Taina Obrigado Até mais Tchau, tchau Tchau